O graça santo, o rei arás, o nosso encanto, sem felicidade. O graça santo, o rei arás, o nosso encanto, sem felicidade. O graça santo, o rei arás, o nosso encanto, sem felicidade. O graça santo, o rei arás, o nosso encanto, sem felicidade. O graça santo, o rei arás, o nosso encanto, sem felicidade. O graça santo, o nosso encanto, sem felicidade. O graça santo, o nosso encanto, sem felicidade. O graça santo, o nosso encanto, sem felicidade.